se catitu estiver aqui aqui é catitu bate o sino seus meninos olha só o pantera negra está aqui frente da matazinha aqui onde nós vamos fazer uma ceva jazim meu amigo fazer uma ceva de manga é aqui o parceiro onde está sendo gravado esses episódios agora do canal dezembro já 2020 vamos fazer alguns vídeos aqui nessa capoeira lá atrás tem uma mata mas e lá meu amigo é difícil tem que romper essa capoeira no peito não faz mesmo ter a estrada bem aqui exatamente o final dela apoia muito bem dá logo o joia aí vamos para o vídeo apoia os catitu estiveram aqui aqui é catitu vou fazer a ceva bem pertinho desse negócio mas aqui tem um pé de tatu barro olha meu moço que bom olha só aqui tatu barro e jacarandá um colado no outro mas eu nem preciso fazer ceva aqui tá bom duas suripeiras assim coladas uma na outra jogando ó comido deles aqui mexido muito bastante aí ó guiseiro deles aqui catitu de hoje já tá muito bom deles aqui não preciso fazer ceva não mas eu vou deixar a magra que eu já trouxe também deixar a magra num lugar privilegiado e a cobra tá ali tô de trás dela agora tô de trás dela cadê ela mesmo cadê a cobra se você me aproximar demais vou pensar que não tá em cima olha lá já vi perigo no mato ele só é perigo até tu não ver ele tá bom depois que tu viu não é mais perigo deixou de ser perigo tá ali a cobra vem ali cadê, 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 cadê tá meio longe tá dando de ver direito não mas bem ela bem ela tá longe muito bem galera eu tô aqui hoje naquele lugar onde eu fiz o vídeo daquelas baginhas que tava jogando aqui ó quem ainda se lembra né delas rapaz esse pau teve muita gente que falou o nome dele nesse comentário mas ninguém teve um nome assim que fosse como é que posso dizer que fosse um nome convincente não chegamos a uma cor do que seria né não chegamos a uma cor do que pudesse ser essa essa bagezinha mas aqui tá cortado cara dela ainda acabou né tem duas semanas é aquilo duas semanas que eu fiz aquele vídeo hoje né a partir do dia que eu tô gravando aqui é tanto que quando eu vim aqui o jacarandá tava enchendo já tá jogando eu vou deixar fazer a selva aqui nesse ponto tem aqui nessa bola de moto tem um pé de jacarandá aqui tem um pé de taturubá bem aqui e aqui é um lugar bom pra fazer mutar um lugar bem bem sombraiado um lugar limpo que dá pra gente ver ver alguma coisa com mais facilidade né e aqui tá bastante andado de caça os requisitos melhor pra se fazer uma selva um ponto onde os bichos já estão andando né e um um lugar que não seja muito fechado que dê pra você ver a caça e que seja fácil de você fazer o trepeiro ou mutar ou que você quiser chamar na sua região puleiro tem tanto nome rapaz depois que eu entrei no youtube eu aprendi tanta coisa negócio de nome de coisa que eu não sabia pois é pois é esse é o requisito ideal de um ponto e também outra coisa não muito acessível lugar que todo mundo passa não dá certo aqui do lugar que eu saí pra cá furando pra dentro do mato dá um quilômetro só dentro do mato caminhando então não é um lugar muito acessível então aqui vai ser o ponto que eu vou fazer a selva deixa eu pegar as mangas e trazer pra cá muito bem galera tá feita a selva aqui as mangas como tá eu vou fazer bem aqui dessa moita de caneleiro com esse pau aqui tá um ponto ideal esse pau que tem muita garrinha em cima aqui dá de eu pendurar minhas coisas tá bom demais esse aqui é uma sapo caia pequenininha ó bem aqui tem um pé de jacarandá tá bem aqui o pé de jacarandá aquele ali aquele ali é um pé de jacarandá tem muita fruta em cima tem um pé patrubado aqui que ainda não tá jogando mas vocês viram que eu mostrei uma fruta ali perto da cobra também que já tá jogando só que tá fraco apesar de que tá muito mexido de catura mas a ideia é trazer atrair o bicho pra cá porque tem esse pé de jacarandá aqui ele tem mais jacarandá então é quando os bichos se acostumar aqui com as mangas é o tempo que o jacarandá já vai tá bom e aí eu só mudo de comida né o botar fica sendo mesmo aí tá aqui a ceba a ceba eu acredito que eu não posso demorar muito pra vir ver ela não porque senão eu perco e eu rápido aqui é catitu e outra coisa que eu fiz aqui também botei um sal aqui só que eu botei pouquinho eu tinha só um pouquinho no lugar que eu tinha deixado escondido pouquinho no tronco de um pau aqui vamos ver qual o resultado que vai dar eu vou trazer um saco de sal vamos botar nela nesse pau aqui todinho que tá caído ele vai ter ali na frente deixa aqui pra virar um roedor aqui tá bom e aí o ponto tá ideal demais tem o jacarandá tentar drubar o ponto fazer o mutar as mangas tão ali no lugar e é isso aí tá feito a ceba só que aqui eu não vou deixar essas mangas é muito juntas não vou espalhar elas não é que não ficar assim muito ficar mais ou menos o cheiro também espalhar mais cheiro de manga manga a fruta manga ela chama atenção demais é capaz das caças encontrar isso aqui hoje ainda tá cheirando manga manga de mesa manga fiapo manga manga dois tipos de manga pois é galera aqui é catitu viu que não tem paca não sei nesse mato aqui não tem paca se aparecer uma paca aqui vai ser uma surpresa grande pra mim viu porque nunca vi modo de paca aqui nunca nunca rondei aqui bastante não vi modo de paca não tem tatu cutia catitu jacu as outras coisas nunca vi não muito bem tá feita a ceva sei que assistiu o vídeo tá agora muito obrigado e se você ainda não for inscrito no canal se inscreve no canal pelo amor de jesus tá entendendo dá o like compartilha com mais alguém e vamos esperar um bom resultado desta ceva se você acredita faz aí um comentário eu acredito que vai ter abate pra nós ter vídeo no canal tá chovendo muito gente minha região chovendo demais 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 mesmo quando eu venho aqui gravar de novo eu vou explicar pra vocês como é que tá sendo a chuva aqui viu até a próxima galera tchau tchau